Cleberson, você começou a estudar violino na CCB? Cinco anos, mas já com violino ou não? Como que foi? Foi aquele jeito carinhoso do Bona? Foi aquele... A gente já conversou sobre o Bona aqui, né? Didático, aquele jeito didático. Comecei com a minha mãe, né? Queria mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, Dona Esther, seu Wander. Seu pai que assiste aí os episódios, né? Meu pai tá viciado nos episódios aqui. Oh, que legal, legal. Já comentou o episódio de todo mundo. Um abraço, como é que é o nome dele? Seu Wander. Seu Wander, um abraço aí, hein? Deixa o like aí, não esquece. Então, comecei lendo o Bona, devagarinho, com a minha mãe ali, né? Depois que eu já tinha feito um pedaço considerável, né? Fui estudar com um professor, o Israel Fogaza, lá de Osasco, né? Hoje ele é regional, né? É um amor de pessoa. Amo demais, beijo pra ele também. Comecei estudando com ele, né? Mas com cinco anos você já começou no violino ou não? Não, não. Isso foi um pouco depois, acho que com seis anos, né? Eu já tava alfabetizado, comecei a estudar... Laureu, né? Laurei, Laureu. Laureu, Laureu. Não sei como se fala até hoje. Mas comecei lá, corda solta e tal, comecei a entender o violino, né? Nem violino eu tinha. A gente foi atrás de um luthier ali de Osasco também, um irmão que fazia violinos caseiros lá. Tem o violino até hoje, tá lá em cima do piano. Ah, e violino quatro quartos? Não, não, não. Do tamanho certinho? Era um quarto. Um quarto? Um quarto. Tá lá em cima do piano da minha mãe. Mas você tinha seis anos, era grande, mesmo assim. Mesmo assim era grande, porque eu sempre fui pequeno, né? Eu sempre fui pequeno, então assim... Mas esse violino me serviu até os oito, dez anos, assim. Até os dez anos ele me serviu, né? Hoje tá lá em cima do piano da minha mãe. Aí eu troquei por um três quartos, que eu toquei mais um tempo, né? Não foi nem pro meio, já foi pro três quartos. Fui pro três quartos. Não, era um quarto... É, isso, isso, não fui pro meio. Já foi pro direto. Fui pro três quartos. Né, e do três quartos aí, lá com doze, treze anos, eu mudei pra um violino quatro quartos, né? Legal.